A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11-979-699214. Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao nosso programa Momento Luz, aqui falando de temas sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nosso programa número 50, já gravei outros programas aqui para a Rádio Transcendental, eu deixo esse programa também, o vídeo dele no YouTube, para quem quiser assistir e também deixo em formato de podcast, depois que passa na rádio, eu também publico só o áudio, mas aqui a gente grava o vídeo e o áudio. Então eu sou Priscila Dietz, eu sou psicoterapeuta, trabalho com várias técnicas integrativas, sou pós-graduada em desenvolvimento humano, tenho outras especializações na área e eu costumo dizer que o estudo da psicologia, o estudo do comportamento, o estudo das relações humanas, ele é contínuo, né? A gente está sempre estudando, os casos que eu atendo, as pessoas que eu atendo no consultório, eu atendo aqui em Perdizes, eu atendo individualmente, atendo casais, atendo adolescentes, com técnicas terapêuticas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Então quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho o meu site, que é o Priscila Dietz, ponto blogspot.com, com todas as consultas que eu atendo, tem também as minhas redes sociais, o meu Instagram, Facebook, o meu WhatsApp para contato, para enviar dúvidas, sugestões, saber mais, informações, é o 011-97969-9214. E hoje a gente está aqui para falar sobre relacionamento saudável. Então, eu posso dizer assim, todos esses anos que eu atendo, um dos principais conflitos que a gente vive na nossa vida e que eu escuto também no atendimento clínico é a questão dos relacionamentos humanos. É um dos principais motivos que causam dores, sofrimentos, angústias, os relacionamentos interpessoais, principalmente relacionamento entre casais, é uma das principais queixas que a gente escuta, um dos principais conflitos, uma das principais fontes de sofrimento psíquico que a gente vive atualmente. Então, quanto mais a gente ouvir falar sobre esse tema, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais a gente buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento de si mesmo, a gente consegue se relacionar melhor com o outro. Então, aqui eu separei cinco dicas, ou cinco temas, para a gente entender como que a gente consegue manter ou construir um relacionamento mais saudável com essas cinco dicas. Mas é claro, gente, não existe receita, é por isso que existem as terapias específicas, as terapias de casais, a terapia individual e outros processos terapêuticos que vão trazer esse conhecimento mais profundo, porque realmente não existe uma receita padrão. Então, cada pessoa é única, cada caso tem que ser analisado e avaliado de uma forma mais, digamos assim, pormenorizada, de uma forma mais específica, porque cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem um histórico de vida diferente e somatiza as questões de uma forma diferente. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é que cada pessoa traz uma história, cada pessoa traz uma referência de relacionamento dos pais, cada um traz uma visão do que é ter um relacionamento e como é se comportar dentro de um relacionamento a partir lá da sua infância. Desde a sua infância a gente vai construindo essa representação do pai, da mãe, toda essa representação daquilo que a gente busca como relacionamento ideal, e isso vai fazendo parte da nossa construção psicológica, como a gente vai construindo as relações, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente viu, que a gente não gostou. Aí a gente vai vivendo relações ao longo da adolescência, que também a gente vai aprendendo, vai se magoando, vai sofrendo, vai vivendo relações felizes, relações decepcionantes, frustrantes. Isso tudo vai construindo. Quando a gente chega para começar um relacionamento mais duradouro, cada um traz todo esse conteúdo. E aí na hora que a gente entra nesse relacionamento é esse, esse choque desses conteúdos que a gente tem que trabalhar, analisar e tentar compreender. Então vou trazer aqui cinco dicas para a gente refletir como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos, ou se você está num relacionamento no momento, ou se você para um futuro relacionamento. Então vale de uma maneira geral, para todas as pessoas aí, porque vale para todos os relacionamentos de uma maneira geral. Então gente, falando de relacionamento, o relacionamento vai muito além de só você ter um contato físico com a pessoa. Então o relacionamento é quando a gente vai compartilhar momentos, momentos felizes, momentos tristes, momentos conturbados. A gente vai compartilhar as nossas angústias, as nossas frustrações. Então a gente tem que ter realmente, quanto mais inteligência emocional, quanto mais desenvolvimento, quanto mais maturidade emocional a gente tiver, mais chances desse relacionamento dar certo. Então isso eu estou falando dos dois lados, porque muitas vezes uma pessoa entra com uma, digamos assim, com um equilíbrio emocional, porém o outro lado não tem esse equilíbrio. Ou ainda assim, pode ser que uma das pessoas tenha algum transtorno de personalidade, né gente? Então também isso tem que ser avaliado caso a caso. A pessoa pode ter alguma questão ali comportamental, alguma questão de personalidade, que também interfere e torna o relacionamento tóxico, torna o relacionamento conflituoso. Por mais que você use, se desenvolva, use técnicas, se desenvolva emocionalmente, amplie a sua maturidade emocional, se houver algum transtorno de personalidade, fica bem mais difícil, então tem que ser analisado realmente por um profissional, buscar uma avaliação mais profunda, tá? Então a primeira dica que eu queria trazer aqui pra vocês é, primeiro passo, a gente evitar as comparações. Então, tanto evitar as comparações com outros relacionamentos próximos a nós, e também evitar as comparações, claro que é inevitável, mas assim, evitar comparações com relacionamentos passados. Então, a gente tem aquela, a tendência de achar que o relacionamento do outro sempre é melhor. Então eu atendo pessoas que comparam relacionamentos, o seu relacionamento com o relacionamento de uma amiga, ou o seu relacionamento com o relacionamento da irmã, o seu relacionamento com o relacionamento da mãe ou do pai, enfim. Então, gente, esse processo de a gente comparar é inevitável, é inerente, não é? No nosso raciocínio, porém, não é saudável. Então, como a gente tá falando de relacionamentos saudáveis, então o primeiro ponto é a gente evitar. É difícil, mas a gente começar a fazer esse exercício de evitar a comparação vai trazer mais saúde pro seu relacionamento. Então, por exemplo, hoje a gente vive um excesso de exposição nas redes sociais, né? Então, os casais publicam as suas viagens, seus passeios, seus momentos felizes, então automaticamente a gente já tem a tendência de olhar aquele casal, que é um amigo nosso, um casal de amigos, um casal de familiares, e a gente já tem aquela sensação de que, nossa, eles são muito mais felizes do que a gente. Uma outra coisa que eu escuto muito nas terapias é as pessoas olharem essas, fazerem essas comparações através das redes sociais e sentir que tá viajando menos, que não viaja muito, ai, a gente não faz... E aí começam as cobranças, gente. Então, qual que é o grande X da questão das comparações? Porque você começa a cobrar do seu parceiro que vocês tenham aquele tipo de vida que você idealizou, ou que você comparou, ou que você achou que é uma vida mais feliz do que a que vocês têm. Então, olhar e fazer a comparação, tudo bem, mas a questão da cobrança é que desgasta o relacionamento. Então, se você quer fazer atividades, é super saudável e precisa ser estimulada, sim. Vocês precisam, realmente, o casal precisa realizar atividades juntos, mas não num tom de cobrança, não num tom de comparação. Ah, porque fulano foi pra tal lugar. Ah, porque ciclano, eles estão sempre viajando todo final de semana. Isso vai desgastando a relação. Vocês podem conversar sobre esse tema num sentido de propor. Ó, que tal a gente fazer uma viagem? Que tal a gente viajar mais? Ah, eu gostaria de viajar mais. Ah, eu gostaria de caminhar mais no parque. Que tal a gente começar a fazer essa atividade juntos? Né, então, assim... E uma outra coisa importante. Por mais que a gente veja a felicidade, né, de outras pessoas ou de outros casais nas redes sociais, aquilo, gente, é um momento, né? É uma fotografia do momento. Eu sempre falo isso. No momento que a pessoa tirou a fotografia, depois daquele segundo, você já não sabe mais o que aconteceu na vida da pessoa depois daquela foto. Então, isso é interessante da gente analisar. Tem vários casais que estão discutindo, estão brigando, estão num jantar, né, num restaurante super bonito, e estão discutindo, estão brigando, estão super mal. Aí, na hora que chega a comida, faz aquela foto, dá risada, tira a foto com o prato de comida, super bonito, super requintado, super refinado, só que ninguém sabe o que estava acontecendo naquela conversa antes da foto e depois da foto. Então, aquilo é importante a gente... Isso é bem simples, mas é importante a gente ficar atento. Que a imagem que a gente vê ali, daquele clique, não é o contexto real da relação do que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo antes e o que está acontecendo depois. Por isso que tem muitas pessoas hoje que falam, nossa, aquele casal se separou, nossa, um casal tão perfeito, por quê? Porque tinha uma vida perfeita ali nas redes sociais, né, de jantares maravilhosos, de viagens, só que ninguém sabe o que estava acontecendo na entrelinha entre uma foto e outra. E a vida é isso. A vida é o que acontece nas relações, na convivência real, e não nas fotos, né, gente? Então, acho que é importante ter essa visão de não comparar, porque isso causa um mal-estar para você, causa um mal-estar para a sua relação. Então, é importante a gente olhar para o nosso próprio relacionamento, para a nossa própria relação. O que eu gostaria de melhorar? Eu gostaria de melhorar, eu gostaria de viajar mais, eu gostaria de propor mais atividades juntos. Super importante, que eu sempre recomendo, casais que têm filhos, ter momentos a dois sozinhos, né, mesmo que seja em casa, vocês criarem esse espaço de ter um momento só vocês dois. As crianças dormiram, ou a criança já foi dormir, vocês terem um momento para vocês, né? E se tiver a oportunidade de deixar a criança com alguém uma vez por mês, ou uma vez por trimestre, para vocês dormirem juntos, sozinhos, fazerem uma viagem sozinhos, é super saudável também, para a relação do casal, tá? Então, essa é a primeira dica. Uma segunda dica é buscar sempre o equilíbrio na relação. Então, quando a gente fala buscar o equilíbrio, a gente está falando assim, de manter um equilíbrio entre o dar e receber. Ou seja, a gente vê que muitos relacionamentos, eu vejo nos meus atendimentos, acompanhando anos e anos a história de vida de várias pessoas, de vários casais, a gente percebe que muitos relacionamentos acabam não dando certo, porque tem uma doação maior, sempre por um lado da história, e o outro lado recebe mais do que doa. Então, quando a gente fala o equilíbrio, é a gente manter esse ajuste, né, esse ajuste de doação, de entrega, quanto mais manter esse equilíbrio entre dar e receber. Então, gente, isso até na constelação familiar, que é uma das ferramentas que eu trabalho nas terapias, a gente, isso é uma das leis, né, que é a lei do equilíbrio, essa lei de manter o equilíbrio das relações. Então, automaticamente, de uma forma inconsciente, se você doa muito, se você se dedica muito, se você oferece muito, para aquele relacionamento, e você não tem essa contrapartida, vão acontecer duas coisas de uma forma inconsciente. Primeiro, você vai se sentir, em algum momento, você vai se sentir prejudicado, porque você doou muito, você se dedica muito, você se dá muito, e o outro não, e o outro vai se sentir em dívida. Então, você vai se sentir em, são dois sentimentos, gente, que quando junta, causa extremo, desequilíbrio na relação afetiva. Então, por isso que é um ponto importante, buscar o equilíbrio entre a relação. Então, buscar o equilíbrio no convívio, né, no ato de ceder, enquanto um cede, o outro cede. Então, esse equilíbrio de manter, é, esses níveis de convivência, harmônicos, né, então, se uma pessoa se dedica muito ao outro, e o outro não se dedica, em algum momento, esse desnível de, esse desnível do casal, vai acabar afetando a relação. Porque, quem está se sentindo em dívida, vamos pensar aqui, a pessoa que doou, 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 bastante. Atenção, tempo, carinho, dedicação, afeto. E o outro que, só recebeu, ele vai se sentindo, em algum momento, em dívida com essa pessoa. E aí, essa pessoa aqui, o que que acontece? Inconscientemente, tá gente, não é uma, uma questão que a pessoa pensa, ah, estou em dívida, e agora vou sair dessa relação. Não. Inconscientemente, ele sente que não, não está no nível dessa pessoa, que ele não consegue, satisfazer, então, essa pessoa aqui já começa a pensar, eu, eu não vou fazer essa pessoa feliz, eu não consigo fazer essa pessoa feliz, é, eu preciso sair dessa relação. Então, começa vários processos aqui, ó, na cabeça dessa pessoa, essa pessoa aqui, começam vários, vários processos psíquicos, várias análises internas, que leva essa pessoa a querer, ou sair do relacionamento, ou, acabar, dependendo da estrutura que ela traz, ela acaba buscando um relacionamento extraconjugal, né, porque ele, ele acha que não vai fazer, não vai dar conta, não vai conseguir, e acaba buscando um relacionamento extraconjugal, e essa pessoa aqui, acaba cobrando, cobrando, se vitimizando, é, é, exigindo mais atenção, exigindo, e aí vai se tornando, vai criando esse desequilíbrio, dessa balança do relacionamento, e vai tornando o relacionamento insustentável. Então, quando, muitas vezes, o casal chega, para uma terapia, normalmente está nesse estágio, e aí, para a gente, entrar, num novo equilíbrio, né, retomar o equilíbrio desse casal, demora, um tempo. Então, você imagina, às vezes, cinco, quatro, dez, dez anos de desequilíbrio, vai exigir um tempo, para esse reequilíbrio, se reestabelecer. E é o que eu sempre falo, gente, terapia de casal, as duas pessoas, tem que, querer participar desse processo, tem que querer, promover uma mudança, né, então, vai haver mudança dos dois lados. Então, não existe o lado mais, o lado mais certo, o lado mais errado, o lado que, é, é um, uma busca de um reequilíbrio da relação. Isso é um dos, um dos propósitos de uma terapia de casal. E algumas pessoas me perguntam, ah, eu posso fazer a terapia sozinha, terapia individual, gente, sempre é saudável. Muitas pessoas começam uma terapia individual, e essa pessoa aqui começou uma terapia, muda totalmente. O reequilíbrio do relacionamento pode acontecer. Não necessariamente tem que ser uma terapia a dois, né, pode ser uma terapia individual. Às vezes, esse, uma pessoa do relacionamento não quer ir para a terapia, ou não gosta, ou não acredita, ou não, tudo bem, né, é o direito de cada um. Agora, quando os dois querem, fica mais rápida. Quando os dois querem participar desse processo, esse reequilíbrio, ele acontece de uma maneira mais rápida, né, mais intensa, no processo terapêutico. Então, gente, ninguém precisa numa relação, para buscar esse equilíbrio, ninguém precisa abrir mão do que gosta, ou do que, do que quer para agradar o outro, é, mas no relacionamento, isso às vezes terá que acontecer justamente para o bom convívio do casal. e esse ato de ceder tem que ser recíproco, ou seja, partir de ambas as partes, para que ninguém se sinta prejudicado no relacionamento. Então, por exemplo, se eu gosto de tal coisa, né, vamos fazer esse final de semana, esse almoço que eu gosto, um exemplo bem simples. No outro final de semana, vamos fazer, então, aquele almoço que você gosta. Vamos, nesse final de semana, naquele restaurante que você gosta. No outro final de semana, você escolhe, né, olha, eu, né, esse, esse aniversário eu fiz tal coisa, no próximo aniversário é você que faz. Então, gente, essa troca de, de gentilezas, essa troca de, de, de atenção, é muito importante para o equilíbrio da relação. Então, sem essa troca, sem esse equilíbrio, é, sem o ceder, é, o ceder é muito importante. Se um, se um não cede, e o, só um cede, o outro não cede, o desequilíbrio vai acabar acontecendo inevitavelmente. Então, essa é a, a dica aí, né, no próximo bloco eu vou continuar com mais três dicas, são cinco, cinco dicas aí para a gente refletir hoje. É, então, quem quiser saber mais sobre as terapias, sobre o processo terapêutico, é só entrar em contato, tem o meu site, o meu Instagram, e eu também queria, próximo bloco, eu vou começar, né, terminando aqui, a gente já emenda no próximo, eu vou começar trazendo, além das próximas três dicas para o equilíbrio do relacionamento, eu vou trazer dez hábitos que caracterizam os casais, é, que estão em equilíbrio, digamos assim, os casais que estão, eu não vou dizer a palavra felizes, né, gente, porque eu até estou preparando um outro, um outro programa para falar sobre felicidade, porque é algo muito subjetivo, né, mas um casal em equilíbrio, um casal em harmonia, tem um psiquiatra americano, que ele escreveu um livro, e ele traçou os dez hábitos mais importantes para manter o equilíbrio do casal, então a gente se encontra daqui a pouquinho, até o próximo bloco, tchau, tchau, A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às vinte e uma horas, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila, Dias, psicoterapeuta integrativa, e alquimista floral, Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, onze, nove sete nove, meia nove, nove dois, quatorze. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo é, possível, se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental, continua apresentando, Programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila, Dias, psicoterapeuta integrativa, e alquimista floral, Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, onze, nove sete nove, meia nove, nove dois, quatorze. Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso programa sobre relacionamentos saudáveis aqui na Rádio Transcendental, o nosso programa número 50. E quem quiser acessar os outros programas, pode acessar através do site da Rádio Transcendental, ou também no meu YouTube, Priscila Dias, psicoterapeuta. E tem os vídeos, tem o podcast, que é só o áudio, né? Então, tem todo o conteúdo lá pra vocês acessarem. Então, esse tema é um tema que é muito trabalhado, é muito buscado, né? Nos processos terapêuticos, com as pessoas que eu atendo, o reequilíbrio, o reequilíbrio dos relacionamentos, como a gente manter um relacionamento saudável. Então, como eu tava dizendo no bloco anterior, tem um psiquiatra americano que ele escreveu dez hábitos, né? Sugeriu dez hábitos pra manter um relacionamento saudável. Então, hoje eu tô trazendo cinco dicas, né? Principais. Eu falei duas dicas no primeiro bloco, a gente vai falar mais três dicas. Mas antes disso, como a gente tava na dica número dois, que é o equilíbrio entre o casal, então como a gente perceber se o nosso relacionamento está em equilíbrio? Então, aqui são as dez dicas desse psiquiatra pra gente refletir juntos. Então, ó, primeira dica. Casais que se deitam ao mesmo tempo, ou seja, que vão, na hora de dormir, eles vão deitar ao mesmo tempo juntos. Então, eu escuto bastante isso na clínica, um casal, que um fica na sala, o outro vai dormir. Então, gente, não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas são dez situações, dez características, que a partir de estatísticas feitas lá nos Estados Unidos mostram que casais que vão deitar juntos têm relacionamentos mais duradouros. Casais que ficam distantes, e vocês podem perceber, muitas vezes o casal começa o relacionamento dormindo juntos, indo juntos dormir no mesmo tempo, e quando o relacionamento começa a entrar naquele desequilíbrio que a gente tava vendo, começa a ter essa mudança na rotina. Então, um vai deitar antes, o outro deita depois. Então, a gente percebe que o desequilíbrio na rotina demonstra o desequilíbrio na comunicação, o distanciamento do casal. Então, representa uma série de representações simbólicas que, ao longo do relacionamento, a gente não percebe, mas aquilo já está estabelecido, aquele distanciamento. Então, é importante observar isso. Uma outra característica é cultivar interesses em comum. Então, assim, cultivar, fazer coisas em comum, participar de alguma atividade, de algum curso, de algum grupo, que vocês possam compartilhar atividades em comum, em alguma religião que vocês tenham em comum. Então, isso aproxima mais os casais. Então, é outra dica importante aí pra você observar se você tem, se você desenvolve essa característica no seu relacionamento, e como você pode buscar desenvolver interesses em comum. Terceiro item, caminhar de mãos dadas. Então, assim, casais que caminham de mãos dadas, que demonstram afetividade, né? Então, é uma união, né? Ali, simbolicamente, a gente percebe que os casais, eles ficam mais próximos, né? Andando de mãos dadas. Inconscientemente, é uma sensação de segurança, é uma sensação de união, é uma sensação de acolhimento, né? Então, isso passa uma sensação... Isso evita, gente, assim, já ouvi várias vezes, isso evita insegurança. Então, por exemplo, você tá em público, você tá de mão dada, passa uma sensação de segurança, né? Quando você tá a mão solta, pode gerar uma série de inseguranças, uma série de dúvidas. Ah, ele não quer que a gente seja visto de mão dada. Pode gerar uma série de pensamentos negativos que vai acabar desgastando a relação, né? Um outro item é confiar e perdoar. Então, gente, confiança é um item básico de qualquer relacionamento. Então, a confiança tá ligado ao tema do ciúme, né? A gente vê que o ciúme é fonte de insegurança. Então, a pessoa muito ciumenta, ela é muito insegura, ela não confia, né? Ela cria... É uma patologia, tá, gente? Na psicologia é considerado um comportamento que leva a uma patologia. É um comportamento de controle, é um comportamento de querer controlar o outro, de desconfiar do outro. O ciúme acaba gerando uma série de violências psicológicas. Muitas vezes, o ciúme patológico gera agressões psicológicas que leva às agressões físicas, né? Por assim por diante. Então, se tem ciúme, se tem falta de confiança no relacionamento, é preciso olhar pra isso. É preciso tratar isso no relacionamento. É um câncer no relacionamento ao ciúme, gente. O ciúme, eu vejo que é causa de várias separações, né? De vários divórcios por conta do excesso de ciúmes. Então, ciúme não é sinônimo de amor, né? Ciúmes é sinônimo de insegurança e controle, né? É um comportamento de querer controlar pra você se sentir mais seguro. O ciúme gera também vários sentimentos negativos. no outro que tá se sentindo ciúme gera vários sentimentos de inferioridade, de revolta. Enfim, aí, dependendo do caso a caso, tem que ser analisado pra gente entender que tipo de... que tipo de distúrbio está acontecendo num relacionamento por conta de um ciúme, né? Ou por conta de um comportamento abusivo. Então, perdoar. Confiar e perdoar. Perdoar, gente, de diversas maneiras, né? Perdoar um comentário que foi feito, assim, de forma precipitada. Ou perdoar o esquecimento de uma data de aniversário. Ou perdoar... Então, assim, é essa atitude do perdão. Tem que estar continuamente perdoando, mas perdoando de verdade. Porque se você perdoa acumulando magos, essas mágoas... Lembra da história do equilíbrio? Então, essas mágoas, você vai se magoando, 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 uma hora, você não suporta mais. Então, tem que realmente trabalhar o perdão pra que esse relacionamento flua de uma forma mais saudável. Outro tema é focar no positivo. Então, olhar o aspecto positivo da relação, não olhar só os defeitos do outro, gente. Se a gente foca no defeito do outro, fica insustentável o relacionamento. E muitas vezes a gente cai nesse erro inconscientemente. Quando vai ver, já são anos focando no defeito e a relação fica insustentável. Então, ficar atento a você focar no positivo, elogiar, trazer elogios pra relação. Enfim, você trabalhar mais a visão positiva daquela pessoa que está ao seu lado. Você olhar de forma positiva pra ela e não só de forma... não só olhar os defeitos, mas olhar também as qualidades e elogiar essas qualidades é muito importante. E também focar o positivo do relacionamento. Olhar o que que o nosso relacionamento tem de positivo. Nós somos muito amigos, nós somos muito... nós somos muito alegres juntos, nós fazemos muitas coisas juntos, nós somos solidários. Qual é o lado, o aspecto positivo dessa relação? Também é um exercício importante. Outro tema lá dos hábitos dos casais equilibrados é abraçar. Então, cultivar esse mecanismo de abraçar, esse hábito, né? Esse hábito de abraçar, o hábito de abraçar quando vai dormir, abraçar de manhã. Então, o abraço, gente, é... gera realmente sensações positivas, né? O abraço, ele é terapêutico, né? Então, o abraço é importante para a gente manter essa troca de energia na relação, essa troca de carinho, de amorosidade. É um ato de cuidar, né? É um simbolismo ali do cuidado, do carinho, da atenção. Um outro item é dizer eu te amo, tenha um bom dia, tenha um bom dia todas as manhãs. É um outro hábito que o psiquiatra americano mapeou, né? Então, você falar eu te amo, você desejar um bom dia, você dizer boa noite, você ter hábitos ali que vão... que vão criando uma relação de... que você demonstra carinho, você demonstra preocupação com a pessoa, você demonstra sentimentos, né, gente? Então, não basta só a pessoa saber que você está ali presente, você tem que demonstrar esses sentimentos para ir nutrindo. Toda relação precisa de uma nutrição emocional. Então, todos esses itens aqui que esse psiquiatra traz são... é uma forma de nutrir o relacionamento emocionalmente, né? E, o dizer boa noite é o oitavo, o nono é enviar uma mensagem ao longo do dia, então manter um contato se vocês não trabalham juntos, né? Tem casais, vários casais que trabalham juntos, mas se não trabalha juntos, mandar uma mensagem, olha, estou pensando em você, saudades, carinho, demonstrar esse sentimento, demonstrar que está lembrando da pessoa, mandar uma frase, uma mensagem, alguma coisa que vocês... o outro sinta que vocês estão conectados ao longo do dia, tá? E, por último, é o próprio demonstrar carinho, encontrar maneiras de demonstrar carinho, olha, eu passei na padaria, lembrei de você, olha, eu comprei isso aqui que você gosta, olha, eu li essa frase, lembrei de você, é a própria demonstração de carinho. então, essas são as dez características dos casais equilibrados, né, segundo o psiquiatra americano. Bom, a próxima dica, né, daquelas cinco dicas para um relacionamento saudável, a terceira dica é ser mais gentil, né, então assim, tem aquela frase, né, que fala, gentileza gera gentileza, então a gente saber ser gentil, ser educado, agradecer, falar obrigado, demonstrar que, nossa, muito obrigada, né, por aquilo que você fez ontem, ou, poxa, muito obrigada por você ter lavado a louça, ou, poxa, eu fico muito feliz quando você faz isso, então assim, gente, demonstrar a sua gratidão, demonstrar que você está reconhecendo a atitude do outro, né, demonstrar que você está feliz com o outro, que você está feliz com a presença do outro na sua vida, porque, gente, o que que acontece, nós somos naturalmente inseguros, então quando a gente não demonstra isso, o outro fica achando que você está infeliz, automaticamente a gente acha que o outro está infeliz, então demonstrar essa gentileza, demonstrar essa educação, gera um laço mais forte, mais afetivo, então a gente alimentar, né, essa gentileza, alimentar, é, a gratidão no relacionamento vai tornar esse relacionamento mais, é, sólido, a gente percebe que é um relacionamento mais sólido, gente, não é um relacionamento perfeito, né, aqui eu estou trazendo dicas de como melhorar esse relacionamento, mas não é para ser algo, sempre vai existir uma discussão, sempre vai existir um desentendimento, sempre vai existir uma diferença de pensamento, uma diferença de ideia, um contraponto, é uma discordância, isso faz parte da relação, não existe relação, não existe relacionamento nenhum, seja no trabalho, seja com amigos, seja com a família, que não tem algum tipo de desentendimento, agora, quando a gente entende que os desentendimentos acontecem, e que a gente consegue perdoar de uma maneira rápida esses desentendimentos, a relação se desgasta menos, porque eu conheço casais que ficam um mês sem se falar, ficam semanas sem se falar, então torna o ambiente extremamente pesado, né, o ambiente familiar fica muito pesado, fica uma coisa tóxica realmente, né, então quanto mais a gente conseguir essa resiliência nos relacionamentos, mais saudável o ambiente para todos, né, porque um ambiente tóxico, gente, gera somatizações, né, então tem vários vídeos que eu falo sobre psicossomática, sobre a somatização emocional, emoções negativas, como impacta na nossa saúde, na nossa saúde física realmente, né, gera doenças psicossomáticas, então quanto mais a gente conseguir limpar essas arestas, né, conseguir harmonizar o relacionamento quando tem um desentendimento e você conseguir lidar com esse desentendimento de uma forma transparente, dialogada, melhor para a relação, melhor para as duas pessoas, não é isso? Bom, a quarta dica é, além de ter um relacionamento amoroso, seja de casal, seja de namorado, seja de casamento, eu quero dizer de casados, de namoro, ou, enfim, primeiro de tudo, serem os seus melhores amigos, né, vocês, o casal, ser melhores amigos, então, o relacionamento, gente, é sinônimo de companheirismo, seja no namoro, seja no casamento, o casal passará pelos mais diferentes momentos, experiências, sensações, frustrações, alegrias, decepções, então, importante você mostrar que você se importa com a pessoa, né, que você, que aquela pessoa pode contar com você do lado dela nos momentos mais difíceis, nos momentos mais críticos, né, então mostre, procure mostrar que você se importa com os problemas dela, que você quer ouvir, né, que você, que você quer ajudar ela pelo menos na escuta, porque, gente, o que que acontece? Quando a gente já tá sobrecarregado no relacionamento, sobrecarregado de mágoas, de ressentimentos, a gente já não quer mais ouvir os problemas do outro, né, a gente fica sufocado de ouvir o problema do outro, então, é importante ter essa, sabe, essa, essa, essa atitude de amizade, de falar, vamos conversar, eu quero te ouvir, né, o que que acontece? Eu percebo, vejo se faz sentido pra vocês, muitos casais, quando alguém vem contar uma situação, o, o companheiro sempre fica contra, isso eu escuto muito, fala, nossa, mas você tá sempre, você tá sempre contra, então, a pessoa fica a favor do chefe, a favor do colega de trabalho, a pessoa tá contando uma história, o companheiro parece que vira o principal inimigo da pessoa, em vez de apoiar a pessoa, em vez de falar, poxa, eu te entendo, mas calma, vamos pensar direito, né, vamos analisar a situação, será que isso, porque, gente, muitas vezes a pessoa realmente está errada, mas você não, você como companheiro, você não pode ser mais um inimigo, inimigo, entre aspas, daquela pessoa, a pessoa tá se sentindo já hostilizada, tá se sentindo, é, diminuída em alguma situação, e tá te contando aquela situação, você como companheiro, o que que o amigo faz? O amigo, ele não vai, é, jogar mais areia, né, não vai chutar o cachorro morto, né, como dizem, você tem que, é, ser amigo mesmo, ser companheiro, né, e muitas vezes com a rotina acelerada, com estresse do trabalho, todo mundo chega já cansado, estressado, com filhos, com problemas de trabalho, e aí vai contar algo, aquilo já cai como, sabe, como uma bomba, então, importante manter esse equilíbrio na relação, esse equilíbrio de amizade, manter esse companheirismo, né, essa parceria, nas dificuldades, ouvir a opinião do outro, e também você aceitar a crítica, né, gente, então assim, entender que a pessoa que tá no nosso lado, quer o nosso melhor, de fato, né, então é importante ter essa, esse companheirismo, pra que a relação fique cada vez mais sólida, e mais, é, os dois se sintam mais presentes, né, na relação, né, e não fique só uma via de mão, de mão única, no relacionamento, e por último, é, a quinta e última dica é, converse com a pessoa, sempre procurem dialogar, né, sempre procurem, é, criar esse ambiente do diálogo, na minha experiência, gente, assim, a quantidade de pessoas, de pacientes, de pessoas que eu já atendi com problemas de relacionamento, é, eu digo que uma das principais, assim, número um, as, uma das principais causas de rompimento, da relação, de minar a relação, é, de fato, a falta, é, de conversa, a falta de diálogo, a falta de, é, de escuta, né, então, assim, chegou em casa, ou, tá namorando, conversem, né, mantenham o diálogo, pergunte como foi o trabalho, como que foi o dia, como que foi, se teve algum problema, então, assim, conversem muito, conversem sobre tudo, né, vi uma notícia, a gente vê que casais que convivem muitos, muitos anos juntos, um dos principais, o que mais sustenta a relação, é o diálogo, é a, é a conversa, é o bate-papo, é você dar risada com o que o outro falou, é vocês se divertirem juntos nessa conversa, é, mostrar que existe, a, o principal ganho do relacionamento é ter esse diálogo, né, você ter alguém para ouvir, e alguém também que te escute, né, que vocês compartilham, é, piadas juntos, que compartilham ideias juntos, e conversem, então, sobre tudo, essa quinta dica aí, é, ouvir nos momentos difíceis, e também compartilhar nos momentos felizes, né, compartilhar essa conversa, esse diálogo aí, então, como eu disse no começo, gente, não existe uma fórmula mágica, para a gente manter um relacionamento saudável, cada pessoa é única, então, se você teve um relacionamento, né, e está começando um outro relacionamento, tente, é, se desprender, né, daqueles velhos padrões, porque, cada relacionamento vai ser único, mesmo você sendo a mesma pessoa, cada relacionamento é único, então, é, observe, o que que é importante observar, se você percebe algum padrão, se você atrai algum tipo de padrão de pessoas, a pergunta é, por que que eu estou atraindo esse padrão, o que que eu tenho feito no meu relacionamento, que tipo de atitude eu tenho tido, que gera esse tipo de resposta, né, então, quais são as atitudes que eu acabo tomando, como que eu conduzo o relacionamento, para o relacionamento chegar nesse ponto, então, se a gente percebe esse padrão, na análise, o importante é olhar, para esses padrões, então, são esses padrões, que a gente tem que observar, para a gente tentar desarmar, o gatilho do padrão, então, fica aqui, a minha reflexão de hoje, é, esse assunto é muito vasto, não são, não são só essas cinco dicas, claro, então, quem quiser saber mais, sobre o meu trabalho, sobre os meus atendimentos terapêuticos individuais, ou com casais, ou com terapias integrativas, tem o meu site, que é o pricilladites.blogspot.com, tem também o meu, meu Instagram, Prisciladites, tem o meu Facebook, tem o meu, meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, tá bom? Então, gratidão, até o próximo programa, quem quiser saber mais, quem gostou, é, quem estiver no canal, né, se inscreva, porque eu estou sempre postando novos vídeos, e até o próximo programa, tchau, tchau. Tchau, 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 A Rádio Transcendental, acaba de levar ao ar, programa, Momento Luz, produção, e apresentação, Priscila, Dietz, psicoterapeuta integrativa, e alquimista floral, Apoio, espaço, grão da terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11, 979-6992, 14, e, 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 e,